O circuito paralelo, a gente acende essa lâmpada crítica e ele que apaga. A gente vai utilizar, se essa daqui queimar, a outra acende. O circuito de série não, o circuito de série, ela acende as duas e se apagar essa, não funciona. Entendeu? Então a gente fez o circuito como a gente só pediu, a gente fez de carro paralelo. E a gente vê fase individual, fase de valente e o retorno individualmente. Saber isso que inserde, a gente vai pegar o retorno e a gente vai pegar o retorno e agir para a nível de carro. A, B, aí a gente vai pegar o final, A e depois do B. Então, você vai conseguir. Obrigado.